Ninguém fala o nome dela aqui perto de mim O vaqueiro com saudades não aguentou ouvir Logo eu que jurei te esquecer Tirar ela da minha mente Agora eu virei dependente Nesse coração covarde Mas essa não é a pior parte A pior parte é quando chego em casa Depois de três dias de vaquejada E ela não tá lá Pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de vaquejada Acorda sem ninguém A pior parte é Saber que ela não vem Mas ninguém fala o nome dela aqui perto de mim E o vaqueiro com saudades não aguentou ouvir Logo eu que jurei te esquecer Tirar ela da minha mente Agora virei dependente Nesse coração covarde Mas essa não é a pior parte Mas essa não é a pior parte A pior parte é quando chego em casa Depois de três dias de Depois de três dias de vaquejada E ela não tá lá Pra me abraçar Pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de vaquejada Depois de três dias de vaquejada Acorda sem ninguém A pior parte é Saber que ela não vem O coração malvado O mais apaixonado Vem a caçuba da lua O que é que? E tá tudo bem Que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir enquanto não dizer Que eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo, jurei o mundo pra gente E dessa vez não vai ser diferente Vai ver onde a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina eu te peço então volta Vai ver onde a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina eu te peço então volta Volta Eu te peço então volta Eu te peço então volta Eu te peço então volta E tá tudo bem Que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir enquanto não dizer Que eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo, jurei o mundo pra gente E dessa vez não vai ser diferente E dessa vez não vai ser diferente Minha menina eu te peço então volta Minha menina eu te peço então volta Eu te peço então volta Eu te peço então volta Mas eu te peço então volta Eu te peço então volta Te peço, então volta Fui amar quem não devia Agora estou aqui Tô sofrendo, tô chorando Sem ter com quem dormir Mando mensagens, amigo Não atende nem responde Será que é só de raiva? Ou está com outro homem? Eu tô mal, eu tô mal Será que ela vai voltar? Eu tô mal, eu tô mal Cachaça vai me matar Eu tô bebendo todo dia Acabando com minha vida O bicho que vai sofrer É amor de rapariga Tô bebendo todo dia Acabando com minha vida O bicho que vai sofrer É amor de rapariga Fui amar quem não devia Agora estou aqui Eu tô sofrendo, eu tô chorando Eu tô chorando Sem ter com quem dormir Eu mando mensagens, amigo Não atende nem responde Será que é só de raiva? Ou está com outro homem? Eu tô mal, eu tô mal Será que ela vai voltar? Será que ela vai voltar? Eu tô mal, eu tô mal Cachaça vai me matar Eu tô bebendo todo dia Acabando com minha vida O bicho que vai sofrer É amor de rapariga É amor de rapariga Tô bebendo todo dia Acabando com minha vida O bicho que vai sofrer É amor de rapariga Eu tô bebendo todo dia Acabando com minha vida O bicho que vai sofrer É essa tal de rapariga É o diferenciado Vem, vem Seca a chubada lá Pra cima, né Eita mulher Imagina se ele descobre É marquinha Que eu deixo que nada Seca a chubada lá Tem que respeitar Errado, mas é gostoso Ela tá me deixando louco Ela tem namorado Mas só que tá aqui do meu lado O cara nem sonha Que ela vem me ver Atrás de prazer A raiva e o estresse Comigo ela esquece Imagina se ele soubesse Que sou eu que tô tirando o seu estresse Imagina se ele descobre A marquinha que eu deixei No seu cangote O mais apaixonado Acacibada lá Chama, papai Chama, papai Errado, mas é gostoso Ela tá me deixando louco Ela tem namorado Mas só que tá aqui do meu lado O cara nem sonha Que ela vem me ver Atrás de prazer A raiva e o estresse Comigo ela esquece Imagina se ele soubesse Que sou eu que tô tirando o seu estresse Imagina se ele descobre Imagina se ele descobre A marquinha que eu deixei no seu cangote Imagina se ele soubesse Quem sou eu que tô tirando o seu estresse Imagina se ele descobre A marquinha que eu deixei no seu cangote Joga pra cima e vem Se a cachuba dá a mão Joga pra cima e vem Tchau E todo mundo tá desconfiando Que a gente se encontra em segredo Só porque eu tô te encarando Só porque você fica sem jeito Se alguém perguntar Eu nego até a morte Que é pra não dar azar Se é escondido é que tá dando sorte E deixa confidencial E fica comigo Fica comigo Deixa confidencial E fica comigo Fica comigo Ninguém precisa saber Amor só tem que ser vivido Tem que respeitar Vem! Saca-se badalara o show E todo mundo tá desconfiando Que a gente se encontra em segredo Só porque eu tô te encarando Só porque você fica sem jeito Se alguém perguntar Eu nego até a morte Que é pra não dar azar Se é escondido é que tá dando sorte E deixa confidencial E deixa confidencial Fica comigo Fica comigo Deixa confidencial Fica comigo Fica comigo Fica comigo Ninguém precisa saber Amor só tem que ser vivido Joga pra cima Joga pra cima Joga pra cima Saca-se badalara Se você aceita Eu acho que essa vida não me satisfaz Eu juro que eu quero me mudar daqui Vou atrás do progresso pra me adiantar Só quero ver minha família mais feliz Um sorriso no rosto da minha coroa Valir mais que barra de ouro E se tudo der certo Daqui um tempo Nós vai tá sorrindo à toa O Beto Marcha Vou buscar o que é nosso Vou mostrar que favelado também pode Dar risada da cara de quem desmereza Olha só os menores de Porsche Abre a janela pro vento bater O que foi ruim deixa o vento levar E quando eu tiver forças pra viver Eu nunca vou deixar de sonhar Abre a janela pro vento bater O que foi ruim deixa o vento levar E quando eu tiver forças pra viver Eu nunca vou deixar de sonhar E se Deus é por nós Quem será contra nós? A favela venceu Deixa os menores voar E se Deus é por nós? E se Deus é por nós? Quem será contra nós? A favela venceu Deixa os menores voar Abra a janela pro vento bater O que foi ruim deixa o vento levar E quando eu tiver forças pra viver Eu nunca vou deixar de sonhar Abra a janela pro vento bater O que foi ruim deixa o vento levar E quando eu tiver forças pra viver Eu nunca vou deixar de sonhar E se Deus é por nós? E se Deus é por nós? Quem será contra nós? A favela venceu Deixa os menores voar E se Deus é por nós? Quem será contra nós? A favela venceu Deixa os menores voar E se Deus é por nós? Quem será contra nós? A favela venceu Deixa os menores voar Deixa os menores voar Suba da lada Isso é tudo ao vivo, hein? O, bem mais Alertado É show Mais um sucesso Seca-se o baralá Ele já viu esse roxinho no seu pescoço E toda noite você some feito sol Ele já viu que você faz amor sem gosto Que outro peixe tá mordendo seu anzol Ele fecha os olhos porque te ama Até gosta dele Mas você não ama E o que tá faltando lá Tem de sobra em minha cama Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor safado e suado e gostoso não tem Ele não tem Ele não tem O meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor safado e suado e gostoso não tem Ele não tem Por isso toda noite você vem Ele já viu esse roxinho no seu pescoço E toda noite você some feito sol Ele já viu que você faz amor sem gosto Que outro peixe tá mordendo seu anzol Mas ele fecha os olhos porque te ama Até gosta dele Até gosta dele Mas você não ama E o que tá faltando lá Tem de sobra em minha cama Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor safado e suado e gostoso não tem Não, ele não tem Ele não tem Ele não tem O meu beijo, meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor safado e suado e gostoso não tem Ele não tem Ele não tem Ele não tem Ele não tem O meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor safado e suado e gostoso não tem Ele não tem Ele não tem Por isso toda noite você vem Por isso toda noite você tá aqui E vem com um badalado, vem Hoje é sexta-feira, dia de torra O salário da bicuda E rapariga fuma cigarro ao contrário Essa muda é muda mesmo, mastiga abelha com mel Manda foto pra ex-pelado com três no motel Hoje é sexta-feira, dia de torra O salário da bicuda E rapariga fuma cigarro ao contrário Essa muda é muda mesmo, mastiga abelha com mel Manda foto pra ex-pelado com três no motel Sextou, 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 eu sei Já que tu sextou, tu vai ser tal também Sextou, 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 eu sei Hoje é que tu sextou, tu vai ser tal também Sextou, 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 eu sei Hoje é que tu sextou, tu vai ser tal também Sextou, 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 eu sei Hoje é que tu sextou, tu vai ser tal também Mas hoje é sexta-feira, dia de torrar o salário Dá bicudo em rapariga, fuma cigarro ao contrário Já muda, é muda mesmo, machuca abelha com mel Manda foto pra espelado com três no motel Hoje é sexta-feira, dia de torrar o salário Dá bicudo em rapariga, fuma cigarro ao contrário Já muda, é muda mesmo, machuca abelha com mel Manda foto pra espelado com três no motel Sextou, 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 eu sei Já que tu sextou, tu vai sentar outra vez Sextou, 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 eu sei Já que tu sextou, tu vai sentar outra vez Sextou, 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 eu sei Hoje é que tu sextou, tu vai sentar outra vez Sextou, 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 eu sei Já que tu sextou, tu vai sentar outra vez Chama É, essa tem história hein papai Tineira você sabe como é Estresse no trabalho, confusão com a mulher Conta pra pagar, prova pra estudar O estresse bateu, a semana passou E olha quem apareceu Hoje é sexta-feira, vambora tomar uma É sexta-feira, é dia de ficar louco E amanhã a gente vai beber de novo É hoje que a balada pega fogo Hoje é sexta-feira, vambora tomar uma É sexta-feira, é dia de ficar louco E amanhã a gente vai beber de novo É hoje que a balada pega fogo Hoje é sexta-feira, é diferente Chama Chama Segunda rotineira você sabe como é Estresse no trabalho, confusão com a mulher Conta pra pagar, prova pra estudar O estresse bateu, a semana passou E olha quem apareceu Hoje é sexta-feira, vambora tomar uma É sexta-feira, é dia de ficar louco E amanhã a gente vai beber de novo É hoje que a balada pega fogo Hoje é sexta-feira, vambora tomar uma É sexta-feira, é dia de ficar louco E amanhã a gente vai beber de novo É hoje que a balada pega fogo Hoje é sexta-feira, bora tomar uma É sexta-feira, é diário, fica louco E amanhã a gente vai beber de novo É hoje que a balada pega fogo Hoje é sexta-feira, bora tomar uma É sexta-feira, é diário, fica louco E amanhã a gente vai beber de novo É hoje que a balada pega fogo Hoje é sexta-feira Ô Tom Ramon, ô meu papai, ô Tom Baúle Ô Fernandes Geográfica Prit, achou Ô Tom Ramon, ô meu papai, ô Tom Ramon, ô meu papai Sou vaqueiro, nada é chino, puxa a mão e é meu destino Sou rei das vaquejadas, puxa o boi desse menino Tô quieto em garrote gordo, que ele perde o seu caminho Valeu boi, valeu vaqueiro, do calor da vaquejada, vivo o povo brasileiro Valeu boi, valeu vaqueiro, do calor da vaquejada, vivo o povo brasileiro Valeu boi, valeu vaqueiro, do calor da vaquejada, vivo o povo brasileiro Valeu boi, valeu vaqueiro, do calor da vaquejada, vivo o povo brasileiro Minha maior alegria é festa de apartação A meu pai de Cícero, peço a sua proteção Cachaça e mulher bonita são a minha perdição Valeu boi, valeu vaqueiro, do calor da vaquejada, vivo o povo brasileiro Valeu boi, valeu vaqueiro, do calor da vaquejada, vivo o povo brasileiro Valeu boi, valeu vaqueiro, do calor da vaquejada, vivo o povo brasileiro Valeu boi, valeu vaqueiro do calô, pra quem já deve ser o povo brasileiro Pra ver a queda do boi, o cabra tem que ser macho Cavalo boi ligeiro, mulher de força no braço Quem tiver boi mantinqueiro, entrega aqui o desenjavo Valeu boi, valeu vaqueiro do calô, pra quem já deve ser o povo brasileiro Valeu boi, valeu vaqueiro do calô, pra quem já deve ser o povo brasileiro Valeu boi, valeu vaqueiro do calô, pra quem já deve ser o povo brasileiro Valeu, bom e valeu, vaqueira Do calor da vaquejana, em vez do povo brasileiro Chama, badala Assim Vai, 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 vai Meu irmãozinho, é que estou santos Obrigado pelo presente, viu É paixão demais A carência me fez Olhar para o passado Te sinto aqui Mas sem estar ao meu lado Barra pesada Vidas complicadas Queremos estar juntos E vivemos separados Cada um vai pro seu lado Como é que eu consigo viver assim Longe de você Se você está em mim Por que que tem que ser assim Por que que tem que ser assim Como é que eu respiro Sem ter teu ar Como é que eu vou dormir Sem poder te amar Você pode me explicar Consegue me explicar A carência me fez Olhar para o passado Olhar para o passado Como é que eu consigo viver assim Como é que eu consigo viver assim Longe de você Se você está em mim Por que que tem que ser assim 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 Como é que eu respiro Sem ter teu ar Como é que eu vou dormir Sem poder te amar Consegue me explicar Você pode me explicar Direto no seu coração Vidas complicadas Caça e Badalara Muito mais a paixão Fica o melhor Sucesso a caça e Badalara Esta é o seu coração Escute amor O que eu vou falar O que sinto por você Não dá pra explicar É uma sensação Vem do coração Já não dá pra controlar É tanta paixão É um vazio que está Dentro do peito Já tentei te esquecer Mas não tem jeito Por isso vou me declarar Todo mundo ouvir Escute a voz e a razão Escute a voz e a razão Dentro de mim Eu te amo e já não dá Pra esconder O coração apaixonado Coração Já não dá pra controlar É tanta paixão É tanta paixão É um vazio que está Eu te amo e já não dá Não dá pra esconder Eu te amo e já não dá 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 Eu te amo e já não dá